Christopher! Christopher, você faz o papel de um mago, de um mágico na série Cadabra, que passa na Fox. Assim é. Já está na segunda edição. Na vida real, eu ouvi falar que você também, na vida real, fora da TV, você aprendeu também a fazer algumas mágicas de verdade e faz. Isso é verdade? Pois, pouquitas. Es que Lucas, meu personagem, vuela, levita, manipula o fogo. São mágias um pouco mais difíceis de fazer na vida real. Ele está dizendo que o personagem dele da novela voa, levita, pega no fogo, faz mágica, mas na vida real é mais complicado, mais difícil. Mais complicado, sim. Mas aprendeu alguns truques? Aprendeu alguns truques? Sim, alguns sim, eu sei. Alguns sim. Olha a plateia louca pelo Christopher! Ei, gente! Atração Internacional. Christopher, me responda uma coisa. Qual é o seu maior ídolo na música? Então, antes de você responder essa, vamos ver você pequenininho. Ok? Vamos ver você pequenininho, começando na televisão. Olha aí, olha aí, programa João Inácio Show Fortaleza Brasil. Senhor, posso dizer umas palavras a nome do todo o grupo? A ver, adelante, Christopher. E de que você sempre foi bom conosco, é a culpa. E para demonstrar nosso arrepentimento, nós proponemos trabalhar para você. Oh, Christopher, você tinha que idade nas imagens que a gente viu? Isso era uma série que se chamava Amigos Por Sempre. Amigos Para Sempre? Sim. Você tinha que idade? Aí, eu tinha como 13, 12 anos aí. 12. 12. Dá para todo mundo entender, né? Amigos Para Sempre era uma série. E ele tinha 12, 13 anos de idade. Sim. Sim. E agora, a resposta, a pergunta. Olha a cara delas, olha a cara deles, os fãs do Christopher. Lá na rua, há uma multidão do lado de fora. Queremos ver. Christopher. Então, agora, silêncio, porque eu vou fazer, vou repetir a pergunta que eu tinha feito. Existe alguém na música, qual é o seu maior ídolo na música? Tengo dois. Michael Jackson e Freddie Mercury. Olha só, tem imagem do Michael Jackson aqui para a gente mostrar? Dois. Michael Jackson, está lá. Michael Jackson. Ah, não. Ali é a sua foto vestida de Michael Jackson. Olha, olha. Ele gosta muito do Michael Jackson. Ídolo para ele. E o Fred Mercury. Então, você, então, já brincou? Já se vestiu de Michael Jackson? Michael Jackson, assim é. É, é que houve um especial, um show especial em Latinoamérica de Michael Jackson. E a todos os artistas nos tomavam fotos como vestidos ou algum passo de Michael Jackson. Por isso é a foto. Você já se vestiu como outro artista além do Michael Jackson? Assim é. Não. Não. A parte de Michael Jackson, não. É, me disseram que você é namorador. Que se estou e agora? É que você namora muito, você namora muito. Não, simplesmente dou música. Namora com a música? Sim. Mas assim, você, você já namorou alguma brasileira? Pois, não, hasta ahora, não. 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 Está precisando começar, né, galera? Está precisando começar a namorar com brasileira. É... Christopher. Sim. Num show de sua ex-banda em Fortaleza, nós entrevistamos, de uma outra vez que você veio aqui com sua ex-banda em Fortaleza, nós entrevistamos uma fã sua que chorou muito porque não queria que você beijasse sua ex-companheira de trabalho no show. Ela não queria que você beijasse a Dulce Maria. Então, ela não queria que você beijasse. Então, ela chorou muito, uma fã cearense. E nós, e nós gravamos ela chorando. Presta atenção. Ah, é, é, é. Dá pra mostrar a imagem agora? Paulo, olha aí. Olha, olha a cena de paixão por você. A fã emocionada fez um pedido inusitado. Não quer que um dos integrantes do RBD, o Christopher, beije a cantora Dulce Maria durante o show. O motivo? Ciúmes. Nesse show eu não queria que ele beijasse a Dulce porque eu morro de ciúmes dele com ela. Mas seu choro é de alegria. Eu não acredito que o meu sonho da minha vida toda vai ser realizado hoje. E eu assisti o Jô do RBD. O que você acha disso, Christopher? Pois, sim, que passe. Vete pra cá. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu ir. Ela, inclusive, veio. Cadê a mosca? Cadê, cadê? É ela? Mostra o rostinho dela lá. Olha ali, Christopher. Bueno, te mando um beijo. Olha ali. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais? Cantar? Então, Marcos... Sim? Pois não. Vamos cantar mais, né? Ok. Então, cantemos sinfonia. Atenção, Rio de Janeiro. Atenção, São Paulo. Atenção, Fortaleza. Christopher, no programa João Inácio Show. Atenção, Fortaleza. Avi Moura Zola, São Paulo. Atenção, Fortaleza. O qual é o seu coração? Cada alma tiende seu lugar. Atenção, Fortaleza. Atenção, Fortaleza. Cere, Texas, Fortaleza. Atenção, Fortaleza. Atenção, Fortaleza. E hoje é algo de tocar, vamos a criar um futuro juntos em harmonia Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar Que resuene sempre em nossa sinfonia Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar E hoje é algo de tocar, vamos a criar um futuro juntos em harmonia Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar Que resuene sempre em nossa sinfonia Lá, vámonos a buscar cada possible E hoje é algo de tocar, vamos a criar um futuro juntos em harmonia Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar Que resuene sempre em nossa sinfonia Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar Lá, vámonos a buscar cada possibilidade de dançar e gritar Três estados agora, além das televisões por assinatura no Brasil inteiro Mas São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro Estamos em canal aberto Alô São Paulo, alô Rio, alô Ceará inteiro Christopher, posso entrevistar seus músicos assim rapidamente? Claro que sim, bom, eles são uma grande banda que estão compartilhando comigo Este, aqui, Teo, eu posso apresentá-los se queres? Claro, claro que eu posso Essa aqui é a banda Easy, que vai estar acompanhando o Christopher na turma inteira no Brasil Aqui é o Gil na guitarra O Thiago na batera O grande Diego no baixo E a Ana Flávia, minha grande amiga, está cantando Olha, que legal E é Thiago, bom, já o conhecem Este, grande músico, guitarrista, cantante E, pois, compartilhando juntos Queremos convidá-los a todos a que vayan ao show Hoje ao show, que vai estar muito bom Teatro Marista Christopher, vamos pegar Christopher Olha, eu queria, eu tô observando aqui Isso eu já sabia, suas fãs são enlouquecidas Você é um dos maiores astros jovens Um dos maiores ídolos jovens do planeta Terra hoje Parabéns pra você, Christopher E suas músicas do seu disco solo estão excelentes Parabéns pela qualidade das músicas E pelo que elas causam de envolvimento nas pessoas Belíssimas músicas Muito, muito obrigado Tuve a oportunidade de produzir e escrever este disco Com alguns produtores, amigos meus Com Thiago e esse outro tema Então foi um processo muito divertido E, pois, graças a toda a gente que gostou do disco Aqui comigo, Christopher Atenção, atenção Nós fizemos o desafio A produção do programa João Inácio Show fez um desafio Para algumas fãs Três fãs Dois homens, aliás, duas mulheres E um homem, seus fãs Cada um recebeu apenas dez reais Uma quantidade muito pequena de dinheiro E eles foram ao mercado central O mercado central aqui de Fortaleza É um lugar que vende coisas típicas da nossa terra Do Ceará E aí, com apenas dez reais Cada um foi comprar um presente para você Claro que os seus fãs gostariam de lhe dar o mundo Mas eles foram limitados por apenas dez reais Vamos ver o que cada um fã faz E compra para você no mercado central de Fortaleza Christopher, vamos ver